Esse é o Acápsio, e nós vamos falar sobre o Oliver Anthony, que é um sucesso enorme agora, topo das paradas aqui da Billboard, com a música dele, Rich Man, North of Richmond. O cara era um agricultor aqui na Virgínia, pertinho de onde eu estou, aqui nos Estados Unidos, um agricultor por aqui, e decidiu entrar para essa coisa de fazer música, e fez um sucesso enorme logo na primeira música dele. Ele está ocupando o topo das paradas, e tirou de lá o outro conservador que também tinha feito aquela música, Try That on a Small Town, que a gente falou sobre ela já no outro vídeo também. O fato é, o topo das paradas de sucesso aqui nos Estados Unidos está sendo dominado por esse tipo de música. Música country, rock, mais do interior, e com pegada libertária ou conservadora, como você preferir. Apesar de que eu acho que é mais libertário do que conservador, porque até o próprio Oliver Anthony falou que os republicanos estão usando a música dele, mas que ele não é a favor dos republicanos, não. Ele é contra o governo, ele acha que o governo que é um absurdo, o governo falhou aqui nos Estados Unidos. Vamos entender a trajetória desse cara. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Uncapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu notícias por lá. Infelizmente eu estou sem o meu sistema aqui, eu não consigo ainda acreditar quem sugeriu a notícia, mas eu agradeço a todo mundo, e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, virou um fenômeno esse negócio do country conservador, ou country de direita aqui nos Estados Unidos. E lógico, como você pode imaginar, a esquerda já está associando isso a Ku Klux Klan, a racismo, a tentativa de vigilantismo, um monte de coisa. Estão criando um monte de história aqui. O fato é, o curioso que o pessoal parece não perceber, é que a informação descentralizada e distribuída também está destruindo essas estruturas centralizadas de divulgação de música. Até aqui, o mais comum era a pessoa, para fazer sucesso, ter que ter uma grande gravadora por trás, uma grande empresa por trás, firmar um grande contrato. O Oliver Anthony nunca assinou contrato com ninguém, aliás, ele recusou um contrato de 8 milhões de dólares. Sabe o que é isso? O cara é um agricultor aqui na Virgínia. Alguém oferece um checão lá, 8 milhões de dólares, meu amigo. Sabe o que ele falou? Não, obrigado, não quero. E continua fazendo sucesso dele no TikTok. Ele próprio publica a música, bota no TikTok. Já tem outras músicas dele fazendo sucesso também. Esse é o fenômeno da informação descentralizada e distribuída. começa a emergir o gosto das pessoas, o gosto libertário das pessoas. Pois bem, então, o que é essa música? Está aqui, Billboard Hot 100, na semana de 26 de agosto. Primeiro lugar aqui, Rich Man, North of Richmond. É a música dele. Aí tem aqui um outro cara que eu não conheço. Esse cara aqui, Last Night, do Morgan Wallen. Morgan Wallen é o cara que fez aquela música Try Death in a Small Town, né? Então, aquela música ficou um tempão nas paradas de sucesso. Agora não está mais entre o topo. Mas tem uma outra música dele que ainda está no topo aqui. Estava em primeiro lugar, agora caiu para terceiro. Mas já é a música que está há mais tempo no Billboard aqui, no topo aqui do Billboard. E só depois dessa galera aqui é que vem a Taylor Swift. A Taylor Swift é a primeira aqui que é bancada por uma gravadora. Que tem uma gravadora por trás tentando colar o hit Cruel Summer dela. E olha só, com isso tudo ela está em quarto lugar, na verdade. Primeiro lugar é o Oliver Anthony. Esse Luke Combs aqui eu não conheço. E o Morgan Wallen em terceiro lugar. Ou seja, só a galera conservadora country aqui que está realmente dominando a parada aqui. E tem mais um monte de gente aqui, se você procurar também, com esse mesmo tom, né? Então, esse é o grande fenômeno. O que diz essa letra dele? Infelizmente, vocês sabem, eu não posso tocar música aqui, porque daria Copyright Strike aqui no YouTube. Mas é só você procurar, né? Rich Man, North of Richmond. Homens ricos ao norte de Richmond. Para quem não sabe, Richmond é a capital da Virgínia, né? Então, é a separação tradicional aqui nos Estados Unidos do Sul e do Norte, né? Então, você tem aqui a Richmond, que é a capital da Virgínia. Ao Sul, você tem os estados do Sul, os estados mais pobres aqui nos Estados Unidos. E ao Norte, você tem, olha só, Washington, que é onde eu estou nesse momento, inclusive. E outras cidades mais ricas aqui, Nova Iorque, Filadélfia e coisa e tal. Então, a crítica que ele faz é justamente ao governo americano nessa letra, né? Então, ele fala aqui que eu estive vendendo minha alma trabalhando o dia todo, horas extras por um salário de M, para que eu consiga sentar aqui e desperdiçar minha vida e coisa e tal. Enfim, eu não vou ler a letra toda aqui, mas é basicamente isso, de revolta com o governo, né? Inclusive com a assistência social do governo. Ele fala aqui, olha, se você tem 1,60m e pesa 136kg, os impostos não deveriam pagar os seus biscoitinhos de chocolate e coisa e tal, né? Enfim, ele fala que tem muita gente se aproveitando de benefícios sociais, né? Por causa dos homens ricos ao Norte de Richmond, a galera que domina a política brasileira, né? Desculpa, a política americana, né? Mas aqui no Brasil não é diferente. É o que eu falo para vocês. Você pode olhar para o Lula e se enganar com ele, mas o Lula é milionário e ele é associado a toda essa turminha da elite aristocrática brasileira socialista. É a mesma coisa, o mesmo esquema. Essa galera que quer manter a galera pobre, manter todo mundo pobre para manter o privilégio deles, manter um governo grande, que é assistencialista e coisa e tal, para sugar dinheiro da sociedade e impedir que exista alguma mobilidade social de verdade, né? Enfim, ele critica muita coisa no governo aqui e muita gente tomou isso como uma crítica ao Biden, né? E aí que tem um ponto, porque ele próprio falou aqui, ele veio a público quando aconteceu, teve um debate dos republicanos há alguns dias atrás, debate dos candidatos republicanos, o Trump não participou desse debate, mas os outros candidatos todos participaram e a Fox News usou exatamente a música dele, coisa e tal, e ele disse que achou muito engraçado isso, porque na verdade eu critico, essa música é uma crítica ao Biden, mas é uma crítica aos conservadores também, é uma crítica ao governo como um todo, né? Então ele deixou bastante claro aqui que ele não está nem aí, que ele não é um cantor conservador, ou pelo menos ele não se vê desse jeito. A crítica que ele faz com a música é a todos esses homens ricos acima de Richmond, o que inclui o Trump, no final das contas, inclui um monte de gente rica ali do establishment político americano, né? Então, veja, é uma música libertária, é o que o cara está acontecendo, né? É uma canção que está realmente se propagando com muita força, né? Até aqui, o Estadão se sentiu na necessidade de falar aqui, né? Que a música está tocando em tudo quanto é lugar aqui nos Estados Unidos, e realmente está fazendo muito sucesso, e não é só ele, é um movimento de várias pessoas, assim, e como a gente viu, a gente falou sobre essa outra música também, Try Death in a Small Town também, enfim, é um movimento aqui nos Estados Unidos, mas isso é alguma coisa maior do que meramente conservadores, libertários, ou política, ou Estados Unidos e Brasil, coisa e tal, isso é a informação descentralizada. Para pra pensar, há, sei lá, 20 anos atrás, era impossível a possibilidade de você criar uma música legal, publicar ela e fazer sucesso, não existia isso. Por quê? Porque simplesmente você não tem canais pra divulgar isso o suficiente, ou não tinha naquela época, só com o apoio de uma gravadora, só fechando o contrato com uma gravadora, que você conseguia ter uma estrutura por trás pra te lançar. E aí a gravadora fazia o que ela está fazendo aqui com a Taylor Swift, e com vários outros cantores também eles fazem, eles tentam colar, eles pagam pra música ser colocada, pra ela colar na cabeça das pessoas, porque você sabe, depois que você ouve uma música, que você acostuma com aquela música, você quer ouvir de novo. Então eles sabem disso, eles pagam pra música colar, e aí depois lucrar com a continuidade da música. Hoje em dia não tem mais isso. O Oliver Anthony publicou a música no TikTok, o Matt Walsh e o pessoal da Daily Wire, eles começaram a falar sobre a música, pronto, virou um sucesso, começou a ter um estouro enorme. Repara a oportunidade que a gente tem agora, também em termos de música mais conservadora, ou música aqui no Brasil, ou lá no Brasil, também você está tendo esse fenômeno, principalmente do sertanejo mais conservador, do sertanejo gospel, do sertanejo mais cristão, é um fenômeno enorme. E no entanto, você vê as gravadoras apoiando, ou fazendo força, pra lançar artistas esquerdistas, e simplesmente não tem público. Esse pessoal está diminuindo o público. Não é que não tenha nenhum, ainda tem. A Taylor Swift ainda é uma potência em termos de música, ainda tem um fã-clube enorme. Mas repara como é que isso está acabando, em favor de você ter uma amplitude maior de gostos musicais, você ter a possibilidade de divulgar músicas de outra forma. Então, achei muito bacana, a música é muito legal, recomendo que vocês vejam, procuram aí, Rich Man, North of Richmond, eu vou ver se eu deixo o link na descrição desse vídeo também, aqui no YouTube tem a música dele. É muito bacana mesmo, e é o futuro da música. Esquece gravadora, gravadora já era. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música Música Música